Pelo futuro melhor, o mito chegou, voltou, e o Brasil acordou A esperança de verdade, hoje a ventrinha, agora podemos ver o futuro melhor O mito chegou, o mito chegou, o mito chegou Aí está o Jair Bolsonaro, piscina, caminhando o fogo, garota com essa razão Sem hipocracia, nos tempos chegou, de claramente, posso ver Quem defende o Brasil, acima de seu interesse Uma nova muda, com a conta do Brasil, é formato, porque nem o povo já não recebeu A honestidade chega, o povo não nasce, adoração, o pessoal, o reclamado onde chega TV, rádio, revista, jornal, artigos, assinados, e a mulher do pessoal Amaram na pedra do governo marginal, boquinha vai secar, tá ligado, posso mal Tô esperando, sustento, vendo o povo já não recebeu Nunca precisa um futuro mais feliz, ir à escola porque quero aprender Ciência, matemática, física, português Não tem idade pra...